Parece mentira, mas é verdade. Irmãos oficializam relação amorosa na província de Gaza. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. E este vídeo muito inédito que o acontecimento foi de Gaza. Família, isto chocou-me a mim ao saber que irmãos, mesmo sabido, quer dizer que eles são irmãos, não aceitaram largar-se um do outro, continuaram se amando tal como iniciou a relação. Você vai saber o desenrolar desta notícia dentro em breve, mas antes, deixe um maravilhoso like aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeiríssima mão. Quer ganhar dinheiro a partir do seu telefone? Seja um afiliado de Mães Vendas e comece a ganhar comissões em dinheiro. Apenas precisa baixar e instalar o aplicativo Mães Vendas no seu telefone, de seguida cria a conta e convença muitas outras pessoas a criarem conta com seu código afiliado e anunciarem pela Mães Vendas.co.mz. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar, assim como criar um canal no YouTube e bombar, contacte-me pelo mesmo número, eu vou resolver seus problemas. Família, isto não sei se parece uma história da Bíblia ou mesmo contos de fada que andam por aí em vários livros. Mas a verdade é que dois jovens identificados por Calista Isaac e Filimão Isaac oficializaram o relacionamento recentemente, mas depois de descobrirem que eram irmão. O caso deu-se na província de Gaza, família. Mas, Aron, como assim? Família, tudo começou graças às redes sociais, onde declaram aquelas conversas nossas, aquelas conversas jovens, e acabaram se conquistando e, portanto, chegaram até onde chegaram. A jovem é de Xaxai e o jovem é de Mandiacasa. Portanto, eles iam falando ao telefone até que um dia desses, acertaram as contas no lado amoroso. Sucede que a jovem leva o namorado até a casa dos pais, justamente para apresentá-lo aos pais, família. Aí que as coisas mudam. As coisas mudam a partir do momento em que foi levado aquele jovem até a casa da namorada. Lá queriam, na verdade, fazer o quê? Se apresentar, não é? Chegados lá, a namorada apresentou o namorado. Não, pai, este é meu namorado. Chama-se Filimão Isaac. Ora, por que isto, mas aquilo? Sabe o que aconteceu depois daquilo que o pai ouviu? O pai simplesmente diz, Filha, este é seu irmão de sangue. Não é irmão, aquilo que chamamos nós de irmão na igreja. É irmão de sangue. É seu irmão. Irmão mesmo. Portanto, cortem esta coisa de relação. Fiquem apenas como amigos, como irmãos, como são. A jovem recusou fora do sério. A filha inconformada foi perguntando uma outra coisa. E o pai foi contando que, olha, filha, eu engravidei, na verdade, a sua mãe. Porém, neguei a paternidade porque na altura não tinha condições para tal. Ai, 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 são situações muito inéditas. Mas, Aaron, como é que provou isso? O pai, para provar-lhe aos dois, sabe o que fez? Mostrou-lhes as fotos da mãe. Em tempos, assim, faseados, tipo agora, a evolução, né? Da gravidez e tal. Mostrou tudo. Tudo mesmo. Porém, o amor nos irmãos não quer quebrar-se. Ou seja, mesmo depois do pai dizer que, olha, deixem disso, vocês são irmãos, não toquem nisso. Eles é aí aonde oficializaram a relação. Ai, 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 na presença do pai, para piorar, está oficializado. Irmãos casados. Enfim, o que é que acha desta, portanto, história inédita? Eu espero muito a sua reação aí nos comentários. O que é que você faria de conquistar com seu irmão? O que é que você faria de conquistar a sua irmã? E, quando for o momento da apresentação e tal, descobriu-se que vocês são irmãos, vocês... Vocês são irmãos de sangue. O que é que você faria? Sabendo que você ama muito a sua namorada, aceitaria descolar-se dela? Me diga aí nos comentários e dizer que por hoje é tudo. Fique bem, sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. E tchau. Tchau. Tchau.